Oi pessoal, tá depois do almoço, vocês vão ver esse vídeo amanhã de manhã cedo, cedo não, meio dia, tô sempre inventando história né, mas eu tô gravando mais um agora porque amanhã de manhã vai estar muito frio para fazer o serviço que eu quero fazer daqui a pouco, que eu quero convidar vocês pra ir junto comigo lá, lá na minha horta, lá na outra horta, aliás porque tudo aqui tá virando horta, tudo tá virando pro mar, tudo tá virando jardim, então quando eu convidar vocês para ir caminhar no jardim, vocês já sabem que vão encontrar o mar junto, enfim, quando eu estiver na horta vai ter fruta, vai ter flor, vai ter tudo junto né, então é tudo junto e misturado, mas eu quero mostrar pra vocês o que eu fiz aqui logo depois do almoço e o que eu vou fazer daqui a pouquinho lá, e eu quero responder uma pergunta de uma seguidora, mas eu vou fazer junto o substrato que me pediram, então primeiro vou mostrar como é que tá a situação aqui. Aqui é o seguinte, no vídeo de ontem, eu gravei então plantando couve, ajeitando os tomates e junto com o André arrumando também os canteiros, e aí depois de tudo isso eu fiquei olhando os canteiros e como nós tinha bastante serragem em casa, eu resolvi pegar a serragem e fazer esse contorno ao redor dos canteiros, porque é terra vermelha aqui né, então hoje até que tá seca a terra, até que não tá tudo assim grudando nos calçados, mas como nós tinha essa serragem e ela não pode ser misturada dentro dos canteiros porque ela queima as verduras, eu resolvi fazer o caminho aqui com serragem, por quê? Porque a gente pisa, ali meu pé, a gente pisa e não gruda debaixo dos calçados né, e aí com a umidade, com a chuva, com o tempo, ela vai se deteriorando, ela vai ficando preta, podrinha né, no caso a gente fala, e aí eu posso, assim como eu vou estar capinando, limpando, porque vai tá nascendo isso, eu vou, eu posso tá puxando ela pra dentro dos canteiros, e posso tá repondo estas serragens depois, porque a gente mora perto de uma madeireira e tem bastante serragem, então a gente compra dois reais o pacote, olha, não é caro, é uma bolsa bem grandona, o que que acontece? se a gente tá fazendo esse cuidado todo, porque às vezes a gente sai lá da, da, de perto da casa lá, tudo, e vem pro barro, daí não precisa nem tá trocando calçada, a gente não chega a sujar tanto, olha só que legal que ficou, lá já é a calçada, então às vezes a gente quer colher umas ervilhas, colher um tempero verde, buscar umas folhas de couve, mesmo que a gente bota um calçado de rua, esse calçado de rua não vai voltar cheio de barro, né, e aí olha, ali também eu fiz, lá pra trás, lá tem um monte de serragem, tão vendo bem ao fundo, um monte de serragem que ainda não foi nem espalhado, então assim ó, super recomendo, uma ótima maneira de fazer com que a terra não fique tão seca, quando o sol chegar, ó, porque esses caminhos então, que eu tô fazendo, por enquanto tá pouco, né, nem fiz muito, esses caminhos vão ficar, a terra não vai ficar seca, vai segurar a umidade na terra, a serragem vai apodrecendo e vira adubo, e um ótimo adubo, e a gente não leva tanta sujeira pra dentro de casa, pra mim ficou perfeito, agora eu vou lá na horta mostrar o que eu tô fazendo lá, olha, já tô aqui na casa dos coelhos, olha a serragem que eu falei, a gente coloca também pros coelhos, fica mais sequinho pra eles agora no inverno, com as umidade, né, por mais que eles tenham refúgio ali dentro, tem a casa pra eles, tudo certinho, eles gostam de ficar num cantinho pegando ar puro, eles não são muito de se esconder no inverno, eles têm pavor do verão, mas o inverno pra eles é bem tranquilo, mas a gente bota a serragem aqui dentro também pra eles, e a serragem tira a umidade do xixi também, e esquenta os pezinhos deles, se eles querem dormir ali algumas vezes, e não deixa a casinha deles ficar muito úmida, então é perfeito, e agora eu já vou pra cá, já não vou nem pausar o celular, vou continuar aqui, eu quero mostrar o que eu tô fazendo aqui, deixa eu passar pra cá, oi dona coelha, oi, eu tava falando de ti, da serragem que tu gosta, mas tu gosta de um verdinho também, né, eu já vou pegar, calma aí, aqui ó, substrato pra sementeiras, alguém me pediu pra mim fazer o substrato pra sementeiras, porque eu ando mostrando muitos vídeos de como eu estou fazendo minhas mudas em casa, daqui a pouco eu já vou mostrar o desenvolvimento de mais algumas, então tá aqui ó, eu compro palha de arroz carbonizada, que eu já venho falando bastante nos vídeos, se você encontrar, é perfeito, flores, verduras, frutas, tudo, se você não encontrar aí na sua cidade, você vai encontrar o substrato pronto pra flores ou hortaliças, então pode ser o substrato pronto terra, pode ser terra da horta, de jardim, pode ser até uma terra vermelha, eu prefiro sempre a terra mais mas com decomposição, sabe, eu tô com a minha composteira não muito nova, é muito nova ainda, não tem muita terra de composteira ainda, então eu pego debaixo das árvores, sabe, então eu misturo, aqui ó, eu já misturei a palha de arroz, a terra decomposta, que pode ser as folhas decompostas, como eu falei, pode ser também terra vermelha, ou uma terra de jardim, ou de horta, que já tá um pouco forte, melhor ainda, e aqui, não é obrigado a botar, mas eu boto, ó, isso aqui é serragem podre, podre, serragem decomposta, é aquela mesma serragem que tava lá, que tava lá na horta, só que preta, então eu misturo também, isso aqui é madeira podre, madeira decomposta, né então eu misturo tudo, tudo isso aqui, né, pra fazer as mudinhas, aqui eu não gosto de botar muito esterco, essas coisas quando eu faço essas mudinhas novas, eu prefiro só esse substrato assim, que é melhor, os esterco, calcário, essas coisas eu deixo pra botar quando eu vou levar pra terra, já, lá pra, no lugar definitivo, né então aqui eu tenho, olha, as sementeiras, aqui eu tenho amor perfeito, já bem desenvolvido, lá eu tenho os coleus mas o coleu, ele não gosta do frio, né, então ele tá quieto ali, ele nasceu, mas ele tá quieto, tudo bem aqui tem tagetes, que eu ainda não, não levei tudo pra, eu tô levando aos poucos, né, as mudinhas de tagete distribuindo aos poucos no meio da horta aqui eu tenho também algumas sementes, que eu nem me lembro mais o que é aqui o que eu semeei aqui, se foi, deixa eu ver ai meu Deus, eu acho que é mostarda acho que é mostarda, mas olha, nasceu tudo o substrato fica pretinho, perfeito e eu tenho elas em cima aqui da casa dos coelhos tô usando a casa dos coelhos como suporte vamos lá que eu vou mostrar mais um pouco, pra quem tá chegando agora, no caso, né então, eu tenho tudo junto e misturado, ó, aqui eu tenho cenouras, cebola, cebolinhas olha lá minha sombra, oi, parece um monstrengo, né eu sempre falo isso e ali eu já tenho chuchu ali eu já tenho meus bichos aves, gaiolas, é tudo junto e misturado gente, super funciona, bem tranquilo, né, pintalhada né, meninas, vocês estão esperando folha, né eu já vou, aqui tem coelho, ó por que não, né por que não tudo junto e misturado aqui eu tenho minhas sementeiras aqui tá tudo bagunçado, porque eu já tirei as mudas daqui já levei tudo, quase tudo lá pra horta então aqui, por isso que eu tô trabalhando com substrato porque agora eu vou misturar esse substrato que sobrou daqui das sementeiras que eu tirei as mudas eu boto tudo no balde e misturo de novo eu não uso isso aqui, só ele, né, de novo já botando mudinho ali eu misturo tudo no balde e daí eu faço um substrato novo aqui é cebola de cabeça, ó bem desenvolvida já quase pronta pra levar pro canteiro definitivo aqui eu tenho mais algumas coisas uns almeirão aqui aqui tem... é couve, eu acho nem sei o que que é isso aqui é, acho que é couve gente, às vezes eu me perco e beterraba as beterraba, assim como eu vou vai ficando grande as mudas eu vou levando pra um lugar definitivo eu vou deixando as mais pequenas se desenvolver vocês podem ver que tem alguns lugares que está vazio ali é porque eu já tirei as mudas já levei pros canteiros lá na horta ó, aqui também tem mudinha se desenvolvendo pra ir pro chão daqui a pouco e assim vai ficando tudo belezinha pra quem está chegando agora no canal a minha horta, parte dela tá aqui aqui tem as angolistas né meninas cebolas cebolas de tempero eu vou dar uma panorâmica da minha horta pra mostrar um pouquinho de como ela está né, essa parte aqui nós temos tijolo no meio onde a gente caminha aqui é canteiro novo ó não aparece muito o que está plantado porque plantei por último mas está todo plantado tudo, tudo isso aqui está plantado daqui a pouco está tudo grande como aqui beterrabas couves tem como é que é mostardas vamos chegar ali perto das mostardas pra vocês verem como está muito bom mostarda é uma delícia olha os pesão de mostarda aqui ali né aí lá pra baixo tem mais horta muito capimzinho verde de inverno mas gente, isso aí não importa isso não tem problema a gente não vence tirar os matinhos verdes no inverno eles crescem junto mas eles não não competem com as verduras é normal eu arranco todo dia eu arranco um pouquinho eu vou dando pras galinhas eu não posso também deixar os canteiros vazios sem nada, nada, nada de inso porque daí as minhas meus coelhos minhas galinhas não tem comida daí né então assim eu vou tirando as folhas de couve velha e vou tirando arrancando esses verdinhos que ficam pelo meio todo dia eu arranco um pouquinho e dou pra eles é assim que funciona e aí vídeo de hoje era esse o meu saco de tiririca tá ali ainda que eu ainda não sei o que eu vou fazer com ele deixa ali, daqui a pouco ele cria a raiz e muito obrigado pela companhia eu tenho muito serviço hoje de tarde ainda tá depois do almoço tá umas duas horas eu tô sozinha em casa mas tá muito bonito o dia ó esquentou olha só tá bonito esquentou bastante né o céu tá azul azul, azul tá avisando que hoje de noite vai ser gelado de novo muito frio mas tudo bem pessoal muito obrigada pela companhia gratidão sempre até daqui a pouco se Deus quiser Fim 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 Legenda Adriana Zanotto